Olá, quinto ano, hoje, dia 6 de outubro, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então vocês vão pegar o livro, certo? E vocês vão colocar na página da atividade que ficou para vocês fazerem em casa. Não é isso, no caso, no pós-vídeo, né? Todo mundo está fazendo atividade em casa. Mas é aquela que foi deixada para vocês fazerem depois do vídeo. Na aula passada, nós falamos sobre os tecidos. Foi isso. E nós vimos que os tecidos, existem alguns tipos, né? Nós vimos o tecido epitelial, que ele reveste o nosso corpo. Faz parte da nossa pele. E por isso, por ele ser um tecido tão exposto, a gente precisa ter bastante cuidado com a nossa pele. É por isso que algumas pessoas, às vezes, quando levam um corte muito profundo, né? Ou fazem uma cirurgia assim, então houve o quê? Mexeu naquele tecido, aí às vezes fica uma cicatriz. Existem pessoas que ficam até com uma cicatriz grande, não é isso? E ele reveste o nosso corpo por dentro também, certo? As células dele são formadas... Ele é formado por células achatadas. Nós também vimos que tem o tecido muscular, que é aquele tecido que faz parte dos músculos. E existe o tecido nervoso, né? Que ele é formado por umas células que parecem umas estrelas. Tem os formatos de umas estrelas. E quem se lembra como são os nomes dessas células? São os neurônios. Eu até falei, né? Muitas pessoas, quando veem alguém estressado, dizem assim... Poxa, o fulano tá com o sistema nervoso. Todos nós temos esse sistema nervoso, né? Todos nós temos... Existem dois sistemas, né? Nervoso tá dividido em duas partes. Sistema nervoso central e o periférico. E a gente também viu como o corpo humano se forma. O corpo humano, as células, as partes menores vão se unindo pra poder chegar numa parte maior. Por exemplo, as células são as menores unidades vivas que nós temos em nosso corpo. Essas células se unem, formam os tecidos. Os tecidos se unem, formam os órgãos. Os órgãos se unem, formam os sistemas. E os sistemas trabalham em conjunto para formar o nosso organismo. É por isso que a gente sempre tem que fazer, né? Por onde termos uma boa alimentação, praticar exercícios. Por quê? Porque nós, para que nosso corpo funcione da forma adequada, nós temos que ter esses sistemas saudáveis. Certo? Então, ficou pra gente fazer a página 154. Não foi isso pra vocês fazerem depois do vídeo. Tava muito fácil a atividade. Algumas pessoas já mandaram lá, já deu ok. Então, tem assim, quarto. Com as palavras abaixo, forme pares de acordo com a composição de cada tecido. Aí tinha A, nervoso. B, epitelial. C, muscular. Aí tinha o número 1, pele. Dois, músculos. E três, nervos. O primeiro, a letra A. O nervoso, o tecido nervoso. Ele vai fazer par com quem? Com nervos. Já tá dizendo, né? Nervosos, nervoso, nervos. Então, vai ser A3. Não é isso? No primeiro retângulo. No outro, né? Letra B, que é o epitelial. O epitelial, eu falei, né? Ele reveste o nosso corpo. Qual é o maior órgão do nosso corpo mesmo? A pele, né? Então, muitas pessoas até questionam isso. Você faz o seguinte, mas a pele é um órgão? É. Ela reveste todo o nosso corpo. Só que assim, as pessoas têm a ideia de que órgão é só o que fica por dentro do corpo. Porque é só aquilo que a gente não vê. E não é, tá certo? A maioria, claro, dos nossos órgãos, nós não vemos, né? Porque são internos. Mas, então, B vai ser B1, né? Que é, no caso, o epitelial com a pele. Letra C, muscular. Já está dizendo, né? Músculos. Então, C2. Então, sequência A3, B1, C2. Certo? O segundo tem assim. Responda as perguntas. Letra A, o que é tecido? Então, tiveram algumas pessoas que mandaram, né? Já, já dei o ok. Às vezes, como eu digo a vocês, a língua portuguesa, ela é muito rica. Então, às vezes, uma mesma palavra, eu posso escrever, uma mesma frase, eu posso escrever com outras palavras, né? Eu posso falar a mesma coisa que você fala ou que outra pessoa fala com as minhas palavras. Então, é o quê? Grupo de células semelhantes que desempenham funções específicas, né? Então, tem aquelas funções específicas de cada célula. Nós sabemos que elas se unem, né? Para poder formar os tecidos. Certo? Letra B, tinha, cite três tipos de tecido que constituem o corpo humano. Constituir é o quê? Formar. Então, quem é que constitui? Então, tem aí, ó, exemplos, né? Tecido epitelial, tecido muscular e o tecido nervoso. Certo? Então, está aí a correção das 54 dos quesitos 4 e 5. Certo? O sexto, coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Todo o nosso corpo é formado por muitas células? Sim. Então, verdadeiro, né? A pele é formada pelo tecido epitelial? Com certeza, né? Esse tecido, ele reveste o nosso corpo. Já aqui, forma a pele, né? Ele faz parte da pele. Então, nós temos pele da cabeça aos pés. Até o nosso couro cabeludo, ó, que a gente olha assim. Aí, tem gente que tem a ideia e diz assim. Ah, a gente tem pele daqui só até os pés. Não. Ó, pele, né? Porque a gente não vê por conta do cabelo, né? A gente, quando abre a nossa boca também, certo? Terceira frase. O tecido muscular forma os ossos? Vamos já estar dizendo, né? Tecido muscular forma os músculos. O tecido nervoso é formado por neurônios? Sim. Os neurônios são aquelas células, né? Em formatos de estrelas. Os nervos são formados de tecido muscular, será? Não. Então, frase falsa, certo? E hoje, a gente vai dar continuidade, né? Essa unidade, eu já havia dito a vocês, que essa unidade vai muito focar no corpo humano. Só que, né? Vocês precisam assistir as aulas porque tem os nomes que nós não estamos acostumados, né? É a ver com frequência, né? Então, tem nomes, assim, que a gente vê que desiste. E se é o nome de um órgão, né? E se o órgão tem essa função, esse órgão pensava que ele servia para outra coisa. Então, assim, tem alguns órgãos, né? Algumas partes do nosso corpo que vão ter um nome um pouquinho diferente, né? Do que nós estamos acostumados. Realmente, não são palavras que a gente escuta todos os dias. Mas que todos os dias, esses... O nosso organismo, né? Que é formado pelos sistemas, pelos órgãos, pelos tecidos, pelas células. Todos os dias, todo esse conjunto trabalha para que a gente possa dormir, para que a gente possa estudar, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa brincar, para que a gente possa assistir uma televisão. Tudo que a gente faz, a gente realiza porque o nosso organismo trabalha em conjunto, certo? Se nosso organismo não trabalhar em conjunto, fica difícil a gente realizar as atividades, certo? Quando eu falo atividade, é tudo que a gente... Não é só coisa referente à tarefa, não, tá, gente? Quando eu falo atividade, é tudo que a gente faz. Até para a gente se divertir, o nosso sistema, né? Nosso organismo, ele trabalha. Trabalha para tudo. Até quando a gente está estressado, né? A gente está estressado, está perreado com alguma coisa. Aí tem gente... O que é que acontece? Quem tem hipertensão, a pressão arterial sobe demais. Tem gente que fica tremendo. Tem gente que fica com dor de cabeça. Então, essas são as consequências também. É do... É porque tem alguma coisa. Então, o nosso organismo, ele é assim. Tudo que a gente faz. Até nisso, você já fez uma pressão se aperrear. A pressão subir é porque já tem algo acontecendo ali que não está muito legal no nosso corpo, né? Mas é para vocês verem que até isso pode atrapalhar alguma coisa no nosso corpo, né? Então, tem gente que a pressão sobe, né? Tem pessoas que simplesmente passam mal de alguma outra forma, certo? E hoje, o primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema digestório. Está lá na página 155. Então, esse sistema, o nome já está dizendo, né? Ou é o sistema digestório ou o sistema digestivo. Algumas pessoas... Alguns livros trazem sistema digestivo, outros trazem sistema digestório, certo? As duas formas estão corretas. E assim, muita gente acha assim que a nossa digestão é só... Ah, eu peguei um alimento, botei o alimento na boca, mastiguei, engoli, passou pelo meu estômago. Depois vai sair em forma de fezes. A comida, ela faz um longo processo em nosso corpo. E quando eu falo longo, é longo mesmo. E nós vamos ver hoje, né? Muita gente pensa que a digestão é só... Ah, depois que eu comi daqui a duas, três horas, tem feita a digestão. Uma coisa. Isso vai depender do que você comeu. Porque tem alimentos que o nosso organismo demora um pouco mais a poder digerir. E tem alguns médicos que, inclusive, eles dizem que à noite não é certo a pessoa comer tanto. Porque as pessoas vão dormir, aí o organismo, ele já fica, né? O sistema, ele já não fica daquele mesmo jeito para poder trabalhar, né? No processo dessa digestão. Então, é por isso que muitos nutricionistas dizem, ó... À noite, você vai comer só isso e isso. Por conta disso, certo? E nós vamos ver que tem órgãos aí que a gente, às vezes, nem se lembra. A gente, no dia a dia, fala em quê? Fala em boca, pode falar em estômago. Falamos em coração, que não faz parte do sistema digestório, tá? Mas eu tô só falando, assim, órgãos que a gente mais se lembra. A gente se lembra do... A gente, às vezes, se lembra de cérebro. A gente se lembra, às vezes, de músculos, né? Também fazem parte do nosso corpo. Mas a gente, às vezes, esquece de outros órgãos. Sabia? Veja só. A nossa digestão, no caso, o sistema digestório, ele começa pela boca, que é por onde o alimento entra em nosso corpo. Então, peguei um alimento, vou botar na boca, vou começar a mastigar esse alimento. E os nossos dentes, eles ajudam nesse processo da digestão também. Você já imaginou se a gente não tivesse dente? Como é que a gente iria... Será que a gente teria que engolir algo inteiro? Ou então a gente teria que partir, né? O que desse pra partir, mas mesmo assim, não iria ajudar na nossa digestão. Porque se a gente engolisse algo inteiro, então, ó, nosso organismo ia passar muito mais tempo pra poder dissolver. Eu talvez nem conseguisse fazer isso, dependendo do que fosse. A gente poderia morrer engasgado também, certo? E o que é que acontece? Quando nós botamos o alimento na boca, nós começamos a mastigar os nossos dentes, eles têm a função de triturar. Por exemplo, a gente bota algum produto no liquidificador. Aí eu vou fazer um suco de abacaxi. Botei as rodelas do abacaxi no liquidificador. Eu vou ter o quê? Que triturar pra aquilo ali poder virar um líquido, né? Isso pra aquilo ali poder virar um suco. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Quando a gente bota um alimento na boca, a gente precisa triturar esse alimento, que no caso é mastigar. E quando a gente começa a mastigar esse alimento, tem aqui, ó, as glândulas salivares. A nossa boca... Alguém já ficou com a boca completamente seca? Não fica, porque as glândulas salivares, elas estão sempre hidratando a nossa boca. Então, quando nós comemos algum alimento, elas começam a molhar esse alimento, a umedecer esse alimento. Então, esse alimento, ele vai ficando naquele bolo, quando a gente engole, ele passa pela faringe, certo? Depois, ele vai pra o esôfago. Olha o esôfago como é, um tubinho bem fininho, né? Parece um caninho, bem fininho. Esse alimento, ele vai para o estômago. O estômago, ele vai ter outra função. Ele vai passar pelo fígado, vai passar pelo pâncreas, pelo intestino grosso, intestino delgado, reto, até poder sair do nosso corpo em forma de fezes. Que nós vamos ver, que nós vamos ver que né? Essas fezes, elas são diferentes, claro, do que a gente comeu. Até a cor também é diferenciada. Mas por que será que se a gente come um alimento de uma cor, as fezes não saem da cor desse alimento? Vamos descobrir porquê? O sistema digestório, ele tem algumas funções, né? Uma delas é digerir os alimentos. Quando a gente fala digerir, né? Comer, fazer a digestão, né? Aproveitar os nutrientes, tudo o que a gente come. Por isso que os médicos indicam tanto pra que a gente coma coisas saudáveis. Por quê? O nosso organismo, ele aproveita os nutrientes desse alimento. Se a gente come uma fruta, a gente come uma verdura, vai ser muito bom, né? Porque nosso organismo vai aproveitar esses nutrientes e esses nutrientes vão ser distribuídos pelo nosso corpo. Certo? Pela nossa corrente sanguínea. Quando nós formos estudar o sistema circulatório, nós também vamos ver essa questão de novo da distribuição dos nutrientes, né? De tudo para o nosso corpo. É o sistema como nós vimos aí agora, né? Que é responsável pela transformação dos alimentos. Nesses alimentos, a gente sabe que eles sofrem transformações, eles não ficam mais do jeito que era no início. Certo? E o bolo alimentar? O que é o bolo alimentar? Vocês se lembram que ainda agora eu falei a gente mastiga, mastigou bem muito o alimento, aí a gente engola. Aí começa a formação do bolo alimentar, né? Quando o alimento ele é triturado, ele é cortado pelos dentes. Pelos nossos dentes. Então, a gente começou, mastigou, a saliva vai lá que eu falei ainda agora, molha esse alimento, aí já fica um bolo alimentar, a gente engole. E esse alimento, esse bolo alimentar, ele recebe suco gástrico. Mas o que é um suco gástrico? Suco gástrico é um suco, são sucos que nós temos em nosso corpo com líquidos ácidos. Ácidos. Então, quando nós engolimos esse alimento, ele recebe esse suco gástrico, que isso aí vai facilitar na... vai facilitar esse alimento a dissolver. Certo? primeiro órgão do sistema digestório, a boca. Nós vimos que a boca começa, na boca começa a nossa digestão. glândula salivar. O nome já está dizendo, produz a nossa saliva. Ajuda a dissolver esses alimentos. E essas nossas glândulas salivares, elas também têm nomes. Tem a glândula parótida, sublingual e submandibular. Certo? Então, essas glândulas umedecem esses alimentos. É por isso também que é tão importante a gente beber água, mas um motivo para beber água ao longo dessa unidade. Nós vamos ver por que é que a água é tão importante para o nosso corpo. Tem gente que acha assim, a água só é importante porque a gente precisa repor água. Mas por que será que a gente precisa repor essa água? A gente sabe que 70% do nosso corpo, em média, é formado por água. mas os órgãos precisam de água para poder funcionar. Uma pessoa que não tem hidratação, as glândulas salivares dela não vão poder funcionar corretamente, né? Ela pode ficar faringe. A faringe, esse órgão aqui, é o canal que passa passa o alimento e o ar. Quando a gente for estudar o sistema respiratório, nós vamos falar sobre ele, sobre ela de novo, sobre a faringe, porque também é um órgão que, além do alimento passar, também auxilia na respiração, já que o ar passa por ele. É por isso que muitas vezes, quando a gente está cansado, a gente fica e a gente não consegue comer e respirar ao mesmo tempo quando nós estamos cansados, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Quando a gente está comendo, não é comer de vez e sair engolindo, não. A gente precisa mastigar bem direitinho para também não danificar a nossa faringe, né? Então, ele vai descer o alimento, certo? Aí, depois, você mastiga de novo, que é o tempinho do ar também para ir passando por esse canal, tá certo? Temos outro órgão que é o esôfago. O esôfago, ele liga a faringe até o estômago, né? É uma ligação que tem entre esses dois órgãos. Aí, vocês devem estar dizendo assim, vija cada nome complicado. É. No nosso corpo tem muitos nomes complicados. e é porque muitos desses órgãos aí estão da forma mais simples, viu? Porque as pessoas que estudam medicina, que estudam a área de enfermagem, elas veem esses nomes que nós estamos achando difíceis, né? Diferentes. Elas veem esses nomes de uma forma bem mais complicada. Vocês sabiam disso? Ah, é. De uma forma bem mais complicada. O fígado. Quem aqui já deve ter ouvido a expressão fulano está com gordura no fígado. É um problema, né? Que a pessoa precisa fazer uma dieta. Por quê? A pessoa, quando fica com muita gordura no fígado, a pessoa sente dores. As pessoas sentem enjoo também. E esse órgão, ele é muito importante porque ele produz a bile. tem pessoas, por exemplo, que quando estão doentes e vomitam. Aí tem gente que diz assim, eu vomito e não sai nada. Só sai um líquido que tem hora que é meio esverdeado, meio amarelado. Isso já é em função da bile. Certo? Então, produz a bile que também ajuda na digestão. Na digestão que vai para que essa bile vai para o intestino para poder ajudar na nossa digestão. Olha o formato do nosso fígado. Como é? Olha onde ele se localiza aqui no corpo humano. Vocês estão vendo? Aí tem gente que sente muita dor quando está com gordura no fígado. Sente dor mesmo de ter que ser socorrido e tudo. Porque gordura no fígado não é legal. Então, as pessoas precisam fazer uma dieta porque pode causar problemas de saúde mais sérios. E pessoas, inclusive, que ficam com gordura no fígado, elas tendem a aumentar o peso também. E o estômago? O estômago é um órgão tão importante do nosso sistema digestório. ele produz um suco gástrico também, que é esse suco ácido para poder ajudar na digestão do nosso corpo. E ele age como um compressor de alimentos. Então, ele age, quando a gente fala compressor, ele age como se estivesse apertando esse alimento, digerindo também esse alimento, diminuindo esse alimento. ele é um tanque de ácidos, um tanque de ácidos porque ele distribui esse suco gástrico para o alimento, que nós vamos ver que esse alimento ainda vai passar por outros órgãos. A vesícula biliar, armazena a bile, que é o que nós vimos ali, que essa bile ajuda a absorver os alimentos. Inclusive, tem pessoas que têm problema na vesícula, fazem cirurgia para retirada dessa vesícula. Então, as pessoas, elas precisam ter, mudar os hábitos alimentares também, porque vai ser um órgão a menos que ela tem. Então, é muito para você também não ter problema de vesícula. O ideal é que você não coma muita gordura. tem pessoas que ficam com cálculos na vesícula, umas pedrinhas. E são pedrinhas mesmo, gente. Pedrinhas mesmo. Certo? E causa dor, incomoda bastante. A vesícula, ela tem uma, quando dói muito, é uma dor muito forte, segundo as pessoas que já tiveram. e essa dor, as pessoas até dizem assim, os médicos até usam uma linguagem, a vesícula pode estrangular e a pessoa morrer, porque ela pode, né, dar uma dor assim que seja fatal, pode acontecer algo com a pessoa que seja fatal. Então, e se vocês botarem, se vocês observarem, botarem assim no Google, pedras na vesícula, de vesícula, e a gente parece umas pedrinhas que a gente vê na rua, só que miudinhas, né, claro, não é uma pedra, mas, e a quantidade varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pode ter uma só, maiorzinha, tem gente que pode ter várias pedrinhas miudinhas, mas todas elas causam dor. Então, por isso que as pessoas quando têm essas crises de vesícula, o médico indica logo que a pessoa retire a vesícula, né, para evitar problemas futuros. O pâncreas, o pâncreas, olha o pâncreas aqui, ó, destacado, esse amarelinho aí, ele produz o suco pancreático, que é outro suco gástrico do nosso organismo. Veja só, como o nosso organismo é interessante, né? Produzir um líquido para poder dissolver os alimentos, já não basta os nossos dentes, né, triturando esse alimento, já não basta a nossa saliva molhando esses alimentos, quando nós engolimos, nós ainda, esses alimentos, nós ainda, ainda temos em nosso corpo os sucos gástricos, que são esses ácidos aí que ajudam na digestão, né? Aí a gente diz assim, mas esse ácido do nosso corpo pega outros ácidos, esse ácido, ele é próprio para, ele é próprio, de fabricação do nosso corpo, né, é o nosso corpo quem produz esse suco, esse suco gástrico. Então, muito cuidado com essa questão do ácido, né, porque isso aí é exclusivo do nosso corpo, esse ácido aí não faz mal ao nosso corpo, já que é ele quem produz, mas outros ácidos a gente jamais pode beber, viu, ácidos não. Tem o limão que ele tem uma certa acidez, mas o limão é uma fruta. Mas estou falando de outros tipos de ácidos, tá, gente? Isso aí é função da nossa digestão. Esse ácido, ele é produzido pelo nosso corpo, por isso que ele não faz mal ao nosso corpo. Esses daí, esses sucos gástricos, tá? Intestino delgado. Esse órgão, ele é tão grande. Aí, tem gente, às vezes a gente se pergunta assim, como é? Como é? Vocês têm aqui ele na página A gente tem ele aqui na página 157, ó. Quando nós comemos, né, os nutrientes dos alimentos são absorvidos por ele e o que o nosso o que o nosso corpo aproveita desses alimentos, os nutrientes, são levados para o nosso corpo pela corrente sanguínea, né, ou pelo sangue. Tá no mesmo. Vocês sabiam que o nosso intestino delgado, ele tem cerca de 6 metros de comprimento? Minha gente, 6 metros, nós não temos nem 2 metros, né, de altura. Mas a gente diz assim, mas como é que a gente pode ter um órgão se a gente não tem nem 2 metros de altura por 6 metros? Por quê? Vocês estão vendo aqui o formato dele, ele é todo enrolado. Então, é por isso que ele termina ficando, né, a gente dá a impressão de que ele é pequeno. Mas, as pessoas, né, que já estudaram tudo isso, se for tirar esse órgão, for esticar esse órgão, ele vai dar mais ou menos 6 metros de comprimento. Vejam só como é, né, que o corpo humano da gente nos surpreende, né, não? O intestino grosso já é onde está finalizando, né, a digestão, porque ele forma as fezes depois de absorver a água e os minerais e outros componentes. Ele absorve aquilo que é bom dos alimentos, aquilo que vai ser saudável para o nosso corpo e depois ele, aquilo que não vai servir, ele vai produzindo as fezes. E, por último, as fezes são eliminadas pelo ânus, né, que é quando as fezes, quando os alimentos saem do nosso corpo em forma de fezes. E a gente, vejam só, um único sistema, ele é capaz de fazer tudo isso. Menino, às vezes a gente fica impressionado com como o nosso corpo trabalha bem, né? E isso aí que a gente vê do sistema digestório é só um pouquinho, viu? A gente vai ver que o nosso corpo faz, ó, muito mais coisas do que a gente, coisas que a gente nem imagina, a gente nem lembra. E vejam só, todos os dias, vocês viram porque todos os dias, quando eu digo assim, todos os dias nossos sistemas trabalham, nossos órgãos trabalham, todos os dias nós comemos, todos os dias nós colocamos o alimento pela boca e ele faz, o alimento faz todo esse percurso aí. Ele é mastigado, ele é umedecido, ele passa por um canal, ele vai pro estômago, ele recebe suco gástrico, ele recebe a bile, ele, o nosso corpo tira o que é aproveitado, né, deles, os nutrientes e depois ele sai em forma de fezes. É por isso também que as fezes, elas também mudam de cor, né, porque elas recebem suco gástrico, elas começam a entrar, né, num processo assim, como se fosse de apodrecimento quando ela está perto de sair, é por isso que por mais que você coma um alimento cheiroso, as fezes não serão cheirosas, né, porque elas vão passar por vários processos dentro do nosso corpo e nosso corpo também, né, ela vai ficar, querendo ou não, abafada até sair do nosso corpo, certo? Então, por todo esse processo, né, que elas não são cheirosas, né? Então, agora, nós vamos fazer a página 158, e tem assim, escreva o nome dos órgãos do sistema digestório de acordo com as indicações. Nós temos alguns retângulos, certo, aí, e tem os tracinhos, né, as setinhas indicando onde se localiza cada órgão. Primeiro retângulo está apontando para onde nós vamos por fileira, tá, gente? Ó, primeira fileira dos retângulos, depois nós vamos para a segunda fileira, tá certo? A primeira setinha está apontando para onde? Primeira setinha da primeira fileira para a nossa boca. Então, você pode escrever no primeiro retângulo boca. Abaixo da palavra boca, no segundo retângulo, lembrando, nós estamos na primeira fileira, tá? Nós temos o quê? Temos o esôfago. Esôfago. Na terceira, no terceiro retângulo, lembrando, primeira linha, primeira coluna ainda, que órgão é esse aí? Que é um pouquinho marronzinho ele, né? É o fígado. Fígado, certo? Certo? O quarto retângulo está apontando lá para o... para aquele órgão amarelinho, que ele é bem longo, que nós vimos como é o nome dele. Ele pode ter mais ou menos, né? Cerca de seis metros. Intestino delgado. Pode escrever intestino delgado. finalzinho, lá, né? Por onde está terminando, por onde os alimentos saem do nosso corpo. Anos, que é o último retângulo da primeira coluna. Anos, certo? Ó. Fizemos a primeira, faremos agora a segunda coluna. Lá em cima, Já no finalzinho dessa partezinha vermelha aí. Primeiro retângulo da segunda coluna vai ser o quê? Faringe. Faringe, que nós vimos a faringe, por ela passam o quê? Os alimentos e o ar. Nós vamos falar da faringe novamente quando nós formos estudar o sistema respiratório, tá certo? Segundo retângulo, abaixo da palavra faringe, tá apontando um órgão que ele é bem escondidinho, né? Vai ser o quê? O pâncreas. O nome certo, a maneira certa da gente falar é o pâncreas. Tem gente que diz as pâncreas, não. O pâncreas, certo? É o nome de um órgão, é um órgão, é uma palavra masculina, tá certo? Abaixo, terceiro retângulo, o órgão está apontando aí para, o retângulo está apontando aí para outro órgão, nesse órgão ele ronca quando nós estamos com fome, ele recebe os alimentos, ele recebe os alimentos, quem é? O estômago. Podem escrever estômago. E o último órgão vai ser o quê? Intestino grosso. Certo? quem tiver na dúvida temos aqui a setinha indicando só está as cores diferentes do livro e aqui tem o nome vesícula vesícula biliar mas não tem os tracinhos e as glândulas não estão pedindo aí no livro de vocês mas pelo formato dos órgãos vocês podem também se basear nisso aí tá certo? Seguir os formatos são os mesmos não é só mudam as cores certo? 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 O segundo quesito nós temos assim defina o sistema digestório quando a gente diz definir é o quê? Dizer o que é então você pode botar responsável pela transformação dos alimentos em pequenas partículas chamadas nutrientes que são levados à corrente sanguínea e são distribuídos para todas as células do nosso corpo certo? Esses nutrientes são distribuídos por todas as células do nosso corpo são levadas para todas as células do nosso corpo certo? Nós vamos ver como é curioso o nosso corpo humano nessa unidade como funciona esse corpo o terceiro quesito nós temos assim o terceiro quesito como é para ligar então não precisa não precisou colocar no slide então tem assim terceiro liga a primeira coluna a segunda correspondente o fígado aí tem aí o fígado o pâncreas o intestino delgado o estômago e as frases nós temos produz um suco denominado suco pancreático produz produz uma substância chamada de bile produz suco gástrico que ajuda na digestão mistura o alimento com enzimas e absorve as partes digeridas o fígado qual é a função do fígado? qual vai ser das frases? a segunda frase produz uma substância chamada de bile então você vai ligar o fígado para a segunda frase certo? o pâncreas o pâncreas está muito fácil o pâncreas o nome já está dizendo produz um suco denominado suco pancreático então você vai ligar o pâncreas para a primeira frase certo? o intestino delgado qual vai ser a frase? a última mistura o alimento com enzimas e absorve as partes digeridas então o intestino delgado você vai ligar para a última frase e o estômago terceira frase que é a frase que sobrou produz suco gástrico que ajuda na digestão certo? e agora na página 59 né? 159 aliás tem aí a atividade do pós-vídeo então tem procurem no caça-palavras o nome dos sucos que ajudam na digestão dos alimentos tem aí suco gástrico suco pancreático suco intestinal então vocês vão achar nesse caça-palavras aí tem onde são onde esses sucos são encontrados aí você vai botar suco gástrico é engaixado em que órgão? aí você vai escrever suco gástrico na linha e vai dizer em que órgão ele é encontrado suco pancreático o nome já está dizendo né? o nome do órgão bem parecido suco intestinal também é bem parecido né? o nome tem dois órgãos aí que tem um nome bem parecido com o intestinal quinto complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo glândulas salivares boca língua bolo alimentar dentes salivas e deglutir quando a gente fala em deglutir né? digerir aí tem letra A significa engolir né? deglutir a gente digerir esse alimenta a gente né? letra B é na com a ajuda dos e da que se tem início a digestão nós vimos aí né? que tem duas coisas que começam na nossa boca que ajudam no início dessa digestão né? com a ajuda da e dos dentes o alimento é reduzido a pequenos pedaços a saliva a saliva produzida pelas possuem enzimas que transformam o alimento em uma pasta chamada de então façam atividade certo? na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade quem tiver dúvida pergunta pelo aplicativo tá certo? então hoje nós paramos por aqui tá certo? até a nossa próxima aula tenham uma boa tarde já que vocês assistem a aula geralmente pela manhã tá certo? tá certo?